É que tipo, eu vim do, eu jogava no Xbox né, aí quando eu migrei pro PC, eu continuei jogando no controle, aí acostumei a ficar no controle, e jogar de server no controle é melhor que no teclado também. A movimentação é melhor no caso. Não, não é questão de achar não, tipo, já é um consenso geral, tá ligado? Que a movimentação no controle é mais clean que no teclado. Ah, eu achei que ele ia atacar corrente, mano. Ele vara, né? Vara? Ah! 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 Ah, eu não estou aqui na luta. Eu chego naquela pallet do fundo, mano? Cheguei. Mais... É o unicórnio? Eu achei que o primeiro dash dele foi bem longo. Não! Não! Por favor, Behavioral, arruma o servidor, cara. Eu não aguento mais, mano. O seu tank me esqueceu. Ah, aqui eu sabia que ia tomar. Ele jogou bem. Igual o meu portão, vai tomar no cu, mano. Ah! Tomou 3-6! Há! Ah! Ele odeia o ac de sapatos, mano. Predropomp? Mano, esse lixo Esse lixo é muito bizarro, mano Olha a cara desse coelho Que horrendo, cara Ué, qual que foi o plano? Vai pular com o bambuzo Bambuzo player Bambuzo player Tô gostando de lixo, hein, mano Tô achando zica, velho Eu gostei desse combo, mano Lid com janela Eu achei que era pra um porto Eu acho que fui morto, mano Uff Tem uma ghost pallet aqui, será que eu chego? Peguei Ela vai esperar o FaZe, sério Ela vai esperar o FaZe Meu Deus Meu Deus Meu Deus Nossa Ela não retou Queria minha coroa Uff 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 Nossa Eu buguei muito o cérebro dele, mano O cara caiu no fake Muito monstro, velho Nossa Esse cara deve tá muito triste Com esse fake que ele tomou, mano Ele achou que eu ia por dentro Nossa Nossa Eu vou gerar o feno Daqui ninguém me tira, mano Mano Eu vou ficar nesse feno pra sempre com ele Eu vou tomar hit e continuar aqui, mano Eu não dropo por nada isso aqui, mano Ah não Ele acertou, mano Muito bom Vai 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 4.4 Momentum. 4.4 Momentum. Ah, ele consegue me derrubar, né? Nossa, Blade, muito monstro! Ué, ele achou que eu ia sair?